Você já ouviu falar de unhas de fibra de vidro? É uma evolução das unhas postiças. Com a fibra é possível alongar ou apenas envelopar as próprias unhas. O resultado é impressionante. Unhas fortes, compridas e bonitas em uma hora e meia aproximadamente. Acompanhamos a especialista no assunto, Rose Pinheiro, durante um trabalho de alongamento. A profissional explica que não há contraindicações e os produtos utilizados são certificados pela Anvisa. No primeiro passo, Rose prepara as unhas para receber o produto. Em seguida, a fibra é colocada sobre a unha e com a aplicação de um gel vai tomando forma. O processo de secagem é feito com uma luz ultravioleta. Com a aplicação pronta, é hora de lixar e lustrar para garantir um bom acabamento. Logo após, a unha é envernizada. Nesta hora, a cliente ainda pode fazer uma francesinha permanente que não sai com acetona. Novamente, é preciso secar com a luz ultravioleta e pronto. Agora é só esmaltar. Como o material tem uma fixação melhor do que a unha natural, o esmalte dura mais e não lasca as pontas. O custo é a partir de R$ 150 e é necessário fazer a manutenção mensal. E aí E aí E aí E aí Tchau.